Você tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Na foto que você não apagou, na legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu E volta pelo amor de Deus Pra dançar agarradinho, é o melhor repertório do Brasil Na foto que você não apagou, na legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu E volta pelo amor de Deus Se bora, vai, vai Pensa na pegada, hein, pai Pensa na pegada, hein, pai Pensa na pegada, hein, pai Você não percebeu que só tem eu E volta pelo amor de Deus E volta pelo amor de Deus Obrigado.